Terça-feira é dia de lapada aqui nesse canal, nosso quadro novo Porém, todos os nossos convidados possíveis estão viajando aí Carnaval, pegando mais nos blocos aí pra fora Camarote de cerveja, aborrodura, o Brasil Tá uma loucura nessa época, portanto, o que nós faremos aqui no Gumbi? Faz o sinal do rock'n'roll O famoso sinal do satanás Tá no giro, tá lamentável Tá no giro, tá lamentável Tá no giro, tá lamentável Ou só vem pros Bolsonaro, tá no giro, tá lamentável 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 Ou só vem pros Bolsonaro Gera reita, gera comentário Gera dislike, gera comentário Vamos lá só tenta, vai Vamos lá só tenta, vai Hoje então o giro tradicional com as piores e melhores notícias da semana Então vamos rápido aqui que tem várias Então não vamos enrolar não Vamos começar em Washington nos Estados Unidos Onde um dentista chamado Bilal Que é o nome do cara Ele é um paquistanista chamado Bilal Ahmed Ele é dentista e ele foi acusado Olha de ver ele fazendo o que Acusaram o gás, aquele gás hilariante que você bota na pessoa da brisa Tá ligado? Eu tenho vontade de experimentar esse gás, mano Deve dar uma brisa da hora, cara Deve ser da hora Os caras ficam todos... Os caras choram, sabe? Tem um monte de vídeo na internet aí Ele usou o gás no cara E o cara tava lá tomando o gásinho Quando o cara acordou Ele tava com o pau na boca O pau do dentista tava na boca do cara Não é pra dar risada disso A galera inclusive reclama muito Porque eles ficam rindo da desgraça dos outros Queria ver se fosse a sua boca com o pau do dentista Se você ia tá rindo Provavelmente eu ia Porque o gás é hilariante Enfim, o irônico da história É que o dentista que chorou o pau na boca do paciente Ele é um paquistanês com o sobrenome Ameri E o primeiro nome é Bilal Bilal Ameri Por que vocês eram do vídeo do dentista que se chamavam Bilal? Diga no vídeo e vai rolar Bilal O cara falou assim Tudo bom prazer, meu nome é Bilal Vai rolar Bilal Não sei se o senhor está O dentista pagou uma fiança de aproximadamente 50 mil dólares E vai ainda a julgamento Vamos ver se ele vai ser preso lá Não sei se é estupro Deve ser estupro, né mano Ele enfiou o pau na boca de uma pessoa Sem o consentimento dela Ah, o nome dele era Bilal Tem que dar mais de novo A gente fala assim Vamos aliviar sua pena aqui Vamos pagar uma cita básica Porque seu nome era Bilal Então o mínimo que o cliente O seu paciente podia esperar É que você aliviar esse Bilal na boca dele O que você pensa? Você vai fazer a visão de toque Vamos lá fazer a visão de toque Fala, deu a idade, né Não quero ter câncer na minha próstata Então vamos lá fazer a visão de toque Fala, oi doutor, tudo bom? É prazer Eu sou o Cauê Eu vou fazer a visão de toque Falou, Cauê, tudo bom? O senhor pode abaixar a calça ali O meu nome é João Carlos Taco de Baseball Aí você fala Opa, pera aí, parceiro Nossa, essa foi a pior tentativa De fazer graça na história desse canal Acho que eu vou até quebrar um copo agora Não! Transição! Em Vila Velha, no Espírito Santo Uma menina de 13 anos de idade Foi tentar matar a barata E acabou incendiando a sua casa Ela diz que tá desesperada Eu quero arrumar uma barata Ai, meu Deus, uma barata O que eu vou fazer? Vou arrumar um calforme Entrou um calforme na barata Catou um litro de álcool Olá, a gente é um calforme na barata Vou tentar arregar o forte Acompanha comigo aí embaixo O que aconteceu Esse é de uma barata mesmo Poderia ter incendiado o prédio inteiro Agora, não sei Será que a barata morreu? Deve ter morrido Deve ter morrido De uma barata que morreu Mas bem que a barata não morre, né? Dizem que no apocalipse nuclear Aí, na possível guerra aí Da Coreia do Norte Com a União Soviética Nem existe mais Aí explode tudo Aí! O que vai sobrar? Só as baratas Imagina, a menina botou a fogo No apartamento dela inteiro Pra matar a barata O que sobrou? Só a barata Então é isso, né? A menina botou fogo na casa, cuzão Olha lá É... Tem que ver isso aí, né? Em Amsterdã A cidade do cogumelo Sol A polícia está tentando implementar Um método de caça a drones Porque, não sei se você está ligado Mas está rolando uma infestação de drones Onde, pelo menos, o dólar não custa 18 reais, né? Que dá pra comprar um drone As pessoas estão gostando muito De brincar de drone Só que essa porra Ela sobe 5km de altura Dali a pouco Vai começar a pegar avião Vai começar a derrubar ele cropped Vai começar a fazer desgraça Daqui a pouco está passando O lançamento da Orion Lá pra Marte Ah, não deu Bateu no drone Acabou o lançamento Bateu para Marte A polícia de Amsterdã Está estudando um método Para caçar drones Em alguns lugares Acho que no Japão Já começaram a implementar drones Que caçam drones É um drone que ergue uma rede Assim, ó Tipo de pesca E ele vai lá e caça o drone Do outro mano Eles estão estudando já Tentar hackear o esqueminha lá Usando uma frequência de rádio Que pega o controle do seu drone E pousa e apreende Mas a polícia de Amsterdã Está treinando águias Para caçar drones Elas que são exílias caçadoras aéreas Ela vê a luzinha lá do drone Cusão, ela chega Tcholo, ro, desce A polícia dá um bifinho pra ela E tá tudo resolvido Já viram que a águia Pega coisa muito pior do que drone Então não tem que ter medo Ah, mas a hélice do drone Vai lá naquela helicinha lá Não faz nada A águia vai, prende o bagulho Traz de volta Pega a carninha Pega o i-fi Ah, a polícia de Amsterdã São seus anjos Polícia de Amsterdã As águias de caça drones Ô, João, ô, bro Fica de olho com seus drones aí Viu, cozão Vocês ficam aí voando essas porra E daqui a pouco a PM Do São Paulo vai mandar Pomba, sei lá Pra caçar o seu drone Aí minha bombinha Tocó Explode no bagulho Já é, não vai dar certo Eu não gosto de pássaro Pássaro e peixe pra mim É duas carnes Que ainda mexem A gente vai lá e resolve Aí a menina do atendimento aqui A Camila, a nossa secretária Vai ter um papagaio Vai ficar chateada já E não fala assim Que eu tenho O Greg Ele é quase um humano Beleza Transição Se sair um vídeo Se você já assistiu esse vídeo até aqui Você fala Caralho, mano Eu achei que ia ser pior Porque, né É uma terça de carnaval Não é nem de carnaval ainda, né Mas que o Brasil é assim, né O ano começa depois do carnaval Então a semana pré-carnaval Já é a emenda Emenda a semana Já ninguém quer fazer nada Tá todo mundo viajando Tá todo mundo já Já tá pegando as Ah, vou passar o pau aqui no cachorro Já pra ir treinando o carnaval Já, entendeu Como o Polo tá uma festa Tão merda Que nem esse carnaval E agora tá rolando uma onda Na internet, né Você não pode mais falar Que você não gosta do BBB Você não pode mais falar Que você não gosta do The Voice Brasil Você fala mal do carnaval É Fala bem o do contra Mas o que eu posso fazer É uma merda Agora eu posso ser censurado Porque eu gosto do carnaval Carnaval é uma merda, cozão Aí os caras Ah, mas aí Você trabalha com isso Vai perder jobs Como se alguém me chamasse Uma job de carnaval Seu carnaval O Guifes é essa batada no cu O que eu ia falar Nem lembro Ah, é Se sair um vídeo disso aqui Na moral Palmas pro gigante Guerreiro da Leão Porque meu Deus do céu, mano O Canadá vai Tá legalizando A gente saiu de Amsterdã Foi pro Canadá E não parece que foi tão longe assim Porque o Canadá Tá legalizando geral Vai começar a vender maconha Na farmácia, sei lá Só tem comunista Petralha É tudo um bando de maconheiros Filha da puta Canadá Sociedade de bolchevique Do caralho É lugar de vagabundo Maconheiros na cadeia Seus filha da puta É Bolsonaro 2018 O grupo de economistas Lá no Canadá Estima que Em impostos Cobrados Sobre a venda Da maconha Eles vão arrecadar O equivalente A 14,2 bilhões De reais Por ano Depois de conversão Dá uns 5 bilhões De dólares canadenses Bilhões mesmo? É bilhões Eu tô falando de bilhões De dólares canadenses Que serão revertidos aí Em saúde Em transporte Em segurança Segurança não precisa, né? Porque no Canadá As pessoas vão falar assim Ah, eu tenho que copiar a carteira Mas mais tarde eu volto pegar Porque ninguém precisa aqui, né? Eu tô no Canadá Esse país de comunista Fora o de Alberta Aí eu te pergunto Pra que copiar o Canadá? Não é verdade? Se a gente pode copiar A Arábia Saudita Não é verdade? É tudo uma questão de É Eu fico possesso É, moleque Tô falando Daqui a pouco não vai ter o poder fugir O Brasil vai ser o último país Das Américas A legalizar esta porra Vai ver Por causa do nosso, né? Essa onda de ultraconservadorismo Ih, meu cara De maconha na cadeia, né, cuzão? Porque o cara arrancou A pó na planta do chão E botou fogo E aspirou a fumaça Prende esse cara! Caralho! Pegou com raiva! Rapaziada, é isso aí então Encerramos esse vídeo da terça-feira Era pra ser um lapada Tem vários convidados aí No gatilho Mas tá todo mundo Ah, onde você tá? Ah, tô aqui pegando AIDS em Olinda Ah, tô aqui pegando AIDS em Salvador Ah, tô aqui pegando AIDS em Copacabana Vai achando aqui Só Playboy que pega AIDS em Copacabana No carnaval O bagulho é democrático Enfim Pra não falar que nós não fizemos nada aqui Que já que ninguém chamou nós Pros camarote da Bahia As cervejas ignoraram a gente Só porque a gente parece muçulmano E aí, promoção na loja Promoção de carnaval Na loja dessa letra 10% de desconto na loja inteira E mais 5% de desconto Se você usar o boleto Totalizando 15% de desconto Portanto, aproveite Pro seu carnaval ser um pouco menos merda Nessa época merda Dizendo merda Você vai lá na loja.dessaletra.com.br E aproveita essas promoções Dessas coisas, certo? A gente se vê quinta-feira Com o giro de quinta Que eu te prometo Que vai ser um pouco melhor Estamos sempre tentando melhorar Mentira, não estamos, né? Mas é uma próxima quinta-feira Eu te prometo, falou? Muito obrigado pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa maravilhosa E tchau